O diabo não gosta de ter vocês tocando aqui Sabe por quê, Magnus? Porque aqui vocês não estão tocando para homens Vocês aqui estão tocando para ele Cada dedilhada que você dá nessa guitarra, Magnus É uma maneira que você está dizendo Deus, eu poderia estar lá fora muito louco Tocando rock, tocando tudo, mas eu estou aqui Tocando para ti, para a tua cor Magnus, seu Celeste fez o que foi Tocando para os homens Imagine o que você é capaz de fazer tocando para Deus Eu quero que você, eu estou todo arrepiado Eu quero que você coloque o coração nela Que vai você e ele Aumenta para mim o volto dela Eu quero que você, eu estou todo arrepiado 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL